Ora, boas e duas, de um ótimo tempo para mais um vídeo e mais um episódio desta série de Uncharted 3. Estamos então no último episódio que vai ser aqui de Uncharted 3. Estamos no meio da ação. Terminamos no episódio passado. Estou mesmo a continuar do sítio onde terminamos e já vamos morrer. Só para começar, só para começar o último episódio e morrer, né? Vamos lá como se tem condições. Ah, ótimo. Não, 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 não. Vamos lá. Deixa eu só... Vamos matar aqui esta gente. Não, 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 não. Não, até agora ia morrer contigo, não. Não, até temos a colocar balas nenhumas, mas pronto. Será para cima? Deve ser, não. Eita! Aqui é um gajo, meu. Não valeu um gajo. Ali em cima será o quê? Tem que ser qualquer coisa, né? Vamos lá ver. Vamos ver o que é que é que tem aqui em cima? Ah, até não acerto os... não acerto os tirs que já vai ver. Olha lá, olha lá. Olha lá, parece. Vamos lá, vamos lá. Olha, apagou o que é que aprobaste. Tá? Acho que tá, né? Ah, tá aqui uma ainda. Agora. Acho que agora tá. Mataram-se todos os outros. Veja o que o médico pediu. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Oh, meu Deus. Só ali? Oh, obrigado a Deus. Oh, meu Deus. Você está tudo bem? Man, eu tive um tempo. O que é que você está com você? Como eu sei que você é real? Isso é real para você? Sim. Ah. Não nunca me apetece uma arma de novo. Eu vi eles atingirar você. Após o eclipse. O que? O que? O que eclipse? Olha, garoto, você foi maluco após a bebida dessa fonte. É a água. Isso é o que destruiu a cidade. Não a fé de Deus. A água. O que a água foi maluco? É a água. Esse é o que Marlou e Talbot estão depois. Oh, meu Deus. Lembra que Cutter disse que eles controlaram seus inimigos através de medo. Isso iria fazer. Na espécie. Mas, espera, isso não faz sentido. Como eles acham que eles saem da água? Não, não, não é a água. É o que está na água. Vem de novo? Escutei comigo. Salim me disse que Aram foi curto quando Solomon imprimiu os espíritos malos do Jinn dentro de um vaso de brás, e depois tirou-se em profundidade da cidade. Um genio em uma bota. Eu sei. Parece muito louco. Então você acha que é por isso que Elizabeth e Dee enviaram a Francis Drake aqui em primeiro lugar? Sim. Não foi um tesouro que eles estavam atrás. Como? Só uma vez que Drake percebeu o que foi enviado, ele abandonou a missão. Ele mentiu para a reina, disse que não encontrou nada, e depois tirou todas as trocas do seu viagem. Rebrou a história. Bem... Quem seríamos para discutir com o Sr. Francis? Não. Você diz que chegamos lá e terminamos essa coisa? Uma vez e por todas. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Sali. Olha o lugar. A cidade resta na caverna. Está seguro, não é? Isso é uma indescrição. Nós temos que encontrar um caminho lá. Isso vai ficar ciente. Você está pronto para isto? Vamos. Vamos fazer isso. Fantástico. Isto é como eles moviam a água para a superfície. Meu Deus, olhem o cilindro aqui. Estou surpreso, todo o lugar ainda não está caindo. Não sei como isso ainda está. Mais um tesouro. Temos que chegar lá. Alegre-me com esta porta. Caramba, desculpe! Quem que está aí? Hã? Então onde mesmo? Ah, está lá em baixo. Está ali outro, não é? Sim. É. Bem, vamos lá. Você é? Você é um bom, não é? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Tudo certo. Direito rápido. Direito da de volta. Direito da de volta. Direito de volta. Direito da de volta. Não sei se o gato percebeste. Você vai por aqui ou não? Não, é para o outro lado. Ah, maldito! Sully, temos mais companhia! Não são malditos! Temos malditos! Não! Agora, se... Ah! Não! 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 Agora temos tiro! Temos tiro por aqui! Porra, não estava fácil. O que é que eles têm de armas? Olha, estava aqui um gajo. Estava aqui um gajo. Ah, na verdade. Acostou? Ah? Será para ali ou... Será para trás? Ah, aqui não deve ser. Ah, aqui se calhar é. É. Sim. Sim. Não, não, não. Vamos ver o que estão a fazer. Estão definitivamente indo para a água. Ei. Ah, caralho. Não estou contando nisso. Vamos ver para aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Tem uma cestira central. É onde eles vão estar. Você está pronto para isso? Ah, sim. Essa é a corda que eles estavam passando. Deve ser onde eles estão indo. Estão a tirar algumas coisas lá abaixo. Tem uma coisa bem que eu não quero. Temos que me mentirá-lo. Temos que tirar isso de uma coisa. Algumas ideias? Não faço ideia. Não tenho certeza de que nos tornamos encaminhados. Vamos... Vamos dividir. Procurem de voar. Sim. Vamos lá. Ok, vamos lá. Caramba, onde ele está? Sully. Sully! Sully! Para dentro da água! Oh meu Deus, vamos trepar todos. Não! Não! Vamos lá. Temos que ir! Corre! Vamos lá, Sully! Vá! Vá! Por favor, me diga que você não pegou nada da água. Ei... Eu não acho. Ok. Isso é por isso que não temos coisas bonitas. Vamos lá. Temos que ir. Eu tenho um níquel. Não consigo ir. Não consigo ir. Muita de Marlon. Todos os outros! Vamos lá. Vamos lá, esses guys? Não são eles vão estar aqui? Não são eles. Não consigo ir. Eu vou pegar tudo, né? Eu vou pegar tudo. Oh meu Deus, eles estão indo para lá. Eu vou pegar tudo para lá. Vamos procurar a caminho. Vamos lá. Vamos lá. Oh! o que é que nós vamos sair daqui tão rápido a correr se temos esta gente toda aqui para matar ai é com caraças meu ai é zé eu pensei que não ia acertar eu não sei como é que não sei fazer isto é sinceramente é a zé porra meu como é que isto é possível meu não dá para fazer isto jogo é impressionante eu acho que é que a gente faça coisas impossíveis eu estou sempre a mandar merdas para a gente meu como é que isto é possível em algum momento do mundo só e também não me ajuda a merda nenhuma é sério jogo não vale a pena não vale a pena o que é isso não o é o Pega-se! Ajuda-me um bocadinho, se achar. Ajuda-me só um bocadinho. Se é que isto não vai cair antes de me ir embora daqui, né? Acho que quer dizer... Um bocado impossível. Nolly, por aqui! Temos que sair daqui! Vamos, eu preciso de sua ajuda. Morbam, sai! Por aqui, Sully! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Como vamos sair daqui? Espera, as ruas! Por aqui! 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 Paralize! Vai ter lixo a ajuda! Sai! Ai, é sério. É que isto depois volta atrás de paca-raças. É. 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 Temos quanto tempo? Não há nada. Vem cá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada. Vá! Não há nada. Está aqui em cima. Jesus. Jogo do carácter. Deixa-me só comprar uma vida. O que é isso? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, garoto! Nathus! Drake! Você é o nome? Hermes, como Francis ganhou, de Elizabeth. Prove a sua grandeza! Eu não tenho nada para provar Certo, dê-me uma mão! Você não pode deixar ela morrer! Ele não pode! Eles me dê-me uma mão! Aqui! Robin! Como você está fazendo? Não posso! Não posso! Não é bom! Vá fora! Espere! Não! Nath! Não! Vá fora! Vá fora! Certo! Sully, temos que sair daqui! O todo o lugar está chegando! Vá fora! Vá fora! Vá fora, ticklo insurance! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Oh, vai perto! Vá fora! Vá fora! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estimando! o meu Deus o soli tá a correr para graças não é não 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 sobe a casa aí é com caraça já fui né eu não lembro toda a linha e em área só que graça Ai, meu Deus O filho da mãe está aqui A sério Ai, meu Deus Sai daqui Eita Não temos tempo para isto 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 Oh Damn It That Oh 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 É o limite de estrangeiro. Estava a tirar o cara dele. Abaixem-se! Ei! 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 Ei, quantos que temos? É hora de superar isso! Eu posso dar de máis. Ok. Vai! Ok, entende? Tomem! Tomem! Você morre ainda não? Fogo duro! Fácil! Fácil! Fácil Por nós Fácil Nossa senhora. Tudo para fora das areias. Nem, não é? O alawe. Muito para... imensurável, não é? Bem... Não é muito, não é? É suficiente. Que caraças. Desapareceu tudo, não é? Back to the plane. Ah, agora é um avião. É um avião normal já. Não é o que caiu. Onde é que está a Helena? Espere um minuto, Nate. Você está bem? Sim. Sim, eu só... Tenho algo que precisava dizer. É tudo. Tudo bem. O que é? Olha, eu... Eu tinha um avião maluco. Um avião maluco. Um avião maluco. Eu tinha 40 anos, eu pensava que eu nunca ia ter um filho de minha própria. Eu nunca queria um. Um avião maluco. O que eu sei sobre a criança? Então você não pode ter um avião de minha vida. Olha, você não tem que... Não, escuta. Eu tenho. Eu tenho feito muitas erradas, cara. Muitas. E... Eu não sou um homem perfecto. Você não está propostando, né? Selly? Eu quero te amo, mas... Eu... Descubra. Descubra ser um avião maluco. Um segundo. Quanto tempo você está trazendo isso? Muito tempo. Eu pensei que eu tinha perdido. É a coisa, garoto. Nós não temos que escolher como começarmos nessa vida. A verdadeira grandeza... É o que você faz com a mão que você deu. É. É tudo bem. Vamos sair daqui, ok? É. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Me confia. É. Vem. Vem aqui. Vem. Confia-me. O que você está com? Oh, não tem jeito. É, não é tão bom como a que dois dois foram quatro anos atrás, mas... Isso vai acontecer. Vamos ver se eu posso lembrar como voar o cara. Isso tem paracete, certo? Oh sim, três. Mais ou menos. Talvez. Mais ou menos, tem três paraquedas. Oh meu Deus. Que jogo meu. Muito bom, muito bom. Umas asias pelo meio, muitas asias pelo meio. Mas compensa, compensa estes jogos. Andava há tanto tempo a jogar a Uncharted. Finalmente estou a conseguir. E aqui termina mais uma história. É verdade. Fica a faltar o Uncharted 4. E depois o Uncharted The Lost Legacy. Já temos dois pela frente. Já completamos três. Vamos com calma, tranquilos. E vamos jogando. Pouco e pouco vamos conseguindo todos. Malta, espero que tenham gostado. Muito agora se gostaram. Se entretanto aparecer mais alguma coisa vou mostrar em vídeo. Mas em princípio acho que não vou mostrar mais nada. Grande abraço, fiquem bem. Espero que tenham gostado mais uma vez. E vejo-vos no próximo vídeo e numa próxima série. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.